O nosso caça-tesouro Quem vai me ajudar levanta a mão e fala Eu! Então todas as crianças Podem vir pra cá Vem, vem, vem E ó, pode ficar sentadinhos aqui Nesses fatadinhos brancos Por favor, pode ficar sentado Nesses fatadinhos brancos Mas é como ele, Larissa, Laura Lorena Lamborghini Não? Então vamos lá, de novo O que seu nome? O que seu nome? O que seu nome? O que seu nome? E eu quero pedir Que vocês Jamais Nunca Em momento algum Para fazer essa linha aqui Essa linha Posso começar? Estão preparados? Então Senhoras e senhores Começaremos Vamos No nosso caça Alguém Silêncio Ah, gente Que dia lindo Tudo dando muito certo Agora Agora eu só preciso Pegar o meu baú Que eu guardei ali Ah Ah Eu tenho certeza Eu guardei o meu baú Que eu guardei ali Mas o cara Mas o cara é que eu quero fazer meu dedo É a luz Uau Que ele é super visitado Quem é você? E aí pirata Você está precisando de ajuda? Eu me ajuda você a encontrar o seu tesouro Eu não acredito que você chegou Eu estava realmente precisando de ajuda Mas Eu te pergunto Meu tesouro sona E de repente Você aparece para me ajudar Isso está muito estranho Mas ele não é bem Só me atirar Agora Vem aqui, mano Vem aqui, vem aqui Vem aqui, vem aqui Vem aqui, vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vocês acham Que ele realmente Quer me ajudar? Não Ah Essa devolver Ele sabe bem isso Eu vou dar uma cochiladinha Enquanto você enço Se você quer me ajudar Ou não Ah Ele falou que vai dar uma cochilada? Enquanto eu penso Que era ajuda dele ou não Eu acho Que foi ele Que escondeu meu tesouro Quem também acha levar a mão? Eu tinha um plano Vamos Armar um plano Ir até ele Em segredo Sem fazer muito barulho Amarrar ele E perguntar Onde ele escondeu meu tesouro Combinados? Então Bota a mão Todo mundo aqui no meio Bota a mão aqui Quando eu contar até três Vocês Levanta a mão e grita O combate Um, dois, três e Bacaca Agora Uma fantasia Vamos ver Em segredo A gente não é igual Não 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 Grita Em segredo Vamos imitando Um cara grande Houve um cara grande A senhora vem imitando Um cara grande Um cara grande Imagina Agora Agora, que a melhor coisa é a N para a mão do seu veneno que é de novo. O macho da coisa agora é N pela raiva, agora. Isso é o inteiro, o quarto, o quarto. Onde a raiva é uma coisa, o quarto. Onde está o síntese? Onde está o síntese? Mas se você perder, o seu tesouro e o seu barco serão meus. Combinado. Mas se eu ganhar, você vai sumir daqui pra sempre. E não vai perturbar mais ninguém. Crianças, se é fácil. Porque agora... O que você não faz como nada? O que você não faz como nada? É verdade, eu fiz um tíncipe. Você é bom e forte. Mas é bem difícil que esse pessoal é meu. É ingratão, pelo jeito que você perdeu a luta, agora pegue suas coisas e não volte E o que você perdeu aqui? Nunca mais, eu faço a mão mais ou menos, vai nunca mais acontecer como o que você perdeu E quem gostou mais ou menos aí? Nossa! Descabou Ele foi embora E não me falou A mão que só deu E deu mal É agora que esquece Eu preciso revelar uma coisa pra vocês Quando Quem sabe a história do João e Maria? Quando ela entra na mata pra não se entender Ela espalha o que? No meio do caminho Então O meu baú Ele tem um sistema Que quando ele sai de perto de mim Ele deixa cair algumas Moedas de ouro Portanto Por aqui Existem algumas moedas de ouro espalhadas Pode procurar Acha lugares pra mim porque elas são moedas Procura Olha em todos os campos Olha nos bancos Olha nas buclonas Olha nas caveiras Procure Procura Ai meu Deus Ai meu Deus Procure Procure Eu estou perto de uma E está Do meu lado direito Onde está tudo E é um lugar Onde será? Ai meu Deus Procure 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 Mais uma Só mais 323 Ó Mais uma 322 Ai 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 Pode ser amistado Vem por aqui 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 Eu acho Que Deve ter outro A cara ouro Não? Ei Isso Você tem uma ação Ela está com a altura Pega esse trabalho dela Pode pegar O que que tem ação Não é a pior Não, gente A goeda Isso Completamos São quatro moedas E quando joga Ela está assim Ó Elas dão uma direção Flamengo Pra cá Passo lá embaixo Aqui Tá lá Volta pra cá Tá Alguém Disse que está Pra lá Vai Procura Procura Ai meu Deus O meu baú está por aqui Onde será que está? Procure o meu baú Aonde? 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 Não Era segredo Não era pra mim agora Pode, por favor Chama E eu vou distribuir Para todos aqueles que me ajudaram Dois Ai 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 O que será que tem aqui dentro? Aqui dentro Pode ter Ouro Pode ter Boletos não pagos Pode ter Dozes Quantinho que vocês preferem? Doze Boletos? Ah, então Calma, então pode passar a linha Em um momento algum, vai passar a linha Já que você me ajudaram Esses espíritos Tenham carinho, se você botar ele Ele carimba a sua linha, ok? Pode pegar dois para você Dois Dois para você Um momento para você Dois para você Dois para você Dois para você Aqui Segura Pega, pode pegar Muito obrigado pela sua ajuda Aqui para você Tem uma frigorinha? Toma Ai, ai meu Deus Cadê meu jovenzinho Que enfrentou ali o cara Com muita coragem Alguém consegue?